Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Estou aqui deitadinha no meu sofá, sábado, 4 horas da tarde. Vou contar pra vocês minha historinha, pra vocês dar risada, porque hoje é o primeiro de abril, né gente? Como é o dia internacional da mentira, não temos que mentir, porque o Brasil já está na lama da mentira. Então, vou contar pra vocês uma piadinha que vocês, espero que vocês gostem e dêem risada. Um casal, a mulher ganhou o neném, o marido foi buscar o filho no hospital e voltaram felizes, radiante, com aquela criança, com aquele bebê lindo, maravilhoso. E passaram-se alguns dias, um mês talvez, e o pai sentou no sofá junto com a sua esposa e seu lindo filho e começaram a brincar. E o pai, cuti cuti, o bebê de papai, cuti cuti, o neném de papai, você dá um sorriso, o neném de papai. E a mãe, séria, olhando pro filho e olhando pro marido, olhando pro filho e olhando pro marido. Tá bem? Não tá meio estranho isso, não? O que, mulher? Deixa de ser besta, o neném lindo de papai. Deixa aí, o neném lindo de papai. Bem, tô falando. O menino não parece nem comigo, nem com você. Mas não parece o que, mulher? Tu tá doida, é? Ele é nosso filho? É, mas não tá estranho? Ele tá. Mas você não pariu esse menino? Pari. Mas na hora que a gente tava saindo do hospital, você não disse que o neném tava cagado e mandou eu trocar? Foi. Então fui, cheguei lá, botei o neném cagado e peguei o limpo e trouxe. Hahahaha!